Graça e Paz, meus amados e queridos irmãos, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim, O dia do Senhor e o homem do pecado. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que assentará como Deus no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando eu ainda estava convosco. E agora vos sabeis o que o detém para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquil, a quem o Senhor destrará pelo assopo da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A este cuja vinda é segunda eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Meus irmãos, a carta 2 Tessalonicenses capítulo 2 é um dos textos talvez mais difíceis de entender nas escrituras e que os pós-tribulacionistas e os mesotribulacionistas eles insistem com esta carta, colocando a ascensão do anticristo antes do arrebatamento da igreja. Mas eu quero dizer aqui uma coisa, os irmãos, você não pode fazer uma interpretação bíblica em 2 Tessalonicenses capítulo 2 sem antes conhecer o contexto histórico dessa carta. Ou seja, por que Paulo escreveu ao 2 Tessalonicenses? Por que Paulo, logo após ele escrever para a mesma igreja em 1 Tessalonicenses ele escreve em 2 Tessalonicenses imediatamente? Aqui mora a questão do negócio. Você tem que saber por que Paulo direciona essa carta ao 2 Tessalonicenses. Primeiro nós temos que entender que a primeira carta aos crentes em Tessalonicenses 1 Tessalonicenses foi escrita também no mesmo ano, em 51 DC. E imediatamente Paulo escreve 2 Tessalonicenses. Então nós temos que ver o seguinte, meus amados. Paulo em 1 Tessalonicenses, ele enfatiza o arrebatamento da igreja, ele enfatiza o arpauso. Paulo havia ensinado àquela igreja que a igreja não ia passar pela grande tribulação. Esse era o ensino genuíno que Paulo tinha passado para a igreja em 1 Tessalonicenses. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Quando nós lemos 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18. O contexto fala do arrebatamento e Paulo fala assim, Consolai-vos uns outros com essas palavras. Então o arrebatamento, ele é um maravilhoso conselho da noiva. Então imediatamente, Paulo precisa de escrever uma carta de novo aos crentes em Tessalonicenses, de novo, a segunda carta. Irmãos, a segunda epista aos Tessalonicenses foi escrita por Paulo pouco depois dele ter escrevido a primeira carta. Porque os convertidos Tessalonicenses mudavam facilmente seu modo de pensar e estavam perturbados. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2. Supondo, talvez, por causa de uma carta falsificada em nome de Paulo, que as perseguições que estava sofrendo eram do grande e terrível dia do Senhor, conforme Joel 2, 31 e também Joel 1, versículo 15 e Apocalipse 19, versículo 19. Ou seja, Paulo, olha aqui, irmãos, olha aqui, por que que Paulo escreve essa carta aos crentes em Tessalonicenses? Paulo havia ensinado que a igreja em Tessalonicenses não ia passar pela tribulação. Um liderado por Satanás escreve uma outra carta falsificada em nome de Paulo, dizendo que a luta que os irmãos estavam passando ali, aquela luta do dia a dia, a luta que o crente passa mesmo, essa é a luta normal, dizendo que aquela luta que os crentes estavam passando ali é por causa do grande e terrível dia do Senhor e que os crentes já haviam perdido o arrebatamento da igreja. Então, meus amados irmãos, o apóstolo São Paulo escreve essa carta, então, para esclarecer os irmãos. Ora, ele começa, irmãos, ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está falando da vinda, ele está falando da parousia, segunda vinda em Israel, Jerusalém, e pela nossa reunião com ele. Então, ele está falando do arparo. Então, Paulo inverte aqui o assunto exatamente porque ele está falando para uma igreja que está perturbada porque eles estão achando que já aconteceu o arrebatamento e eles estão passando aquela luta toda porque Jesus já arrebatou a igreja e ele ficou na grande tribulação. Então, Paulo, o que que Paulo vai dizer aos crentes em Tessalonic? Olha, não vos movais facilmente do vosso entendimento. O que que Paulo está dizendo aos crentes em Tessalonic? Vocês não podem mover facilmente do entendimento que eu já ensinei a vocês em 1 Tessalonicense. É isso que Paulo está dizendo, meus amados. Paulo está dizendo assim, ó, Vocês não podem mover facilmente do vosso entendimento. Ou seja, a igreja, ela não vai passar pela grande tribulação. 1 Tessalonicense 4, 16 e em diante, o versículo 18 fala do consolo. O arrebatamento é o maravilhoso consolo da igreja. Então, Paulo, assim, ó, Vocês não devem mover facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Então, a igreja estava perturbada. A igreja em Tessalonic, ela estava perturbada Porque um liderado pelo diabo faz uma carta falsa Dizendo, no nome de Paulo, Falsicou a carta no nome de Paulo Dizendo que o que os crentes estavam passando ali É porque eles tinham perdido o arrebatamento da igreja. Então, Paulo fala assim, ó, Não vos perturbeis quer por espírito. Ou seja, espírito enganadores. Letra minúscula está escrita aí. Então, Esse povo meso e pós-tribuacionistas, Eles são perturbados por espíritos enganadores. Primeiro Timóteo, capítulo 4, Diz que nos últimos dias as pessoas seriam perturbadas e enganadas Por espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, as pessoas estão perturbadas Quer por espírito e quer por palavra. Quer por espírito e quer por palavra. Ou seja, palavras persuasivas. Pessoas que sabem persuadir. Esses homens que outrora eram pré-tribulacionistas E agora viraram a caneca, viraram a casaca E estão persuadindo, estão enganando os neófitos no conhecimento. Aí você não pode, meu irmão, fazer uma interpretação dessa carta Sem buscar o fundo histórico Porque Paulo escreveu essa carta aos crentes em Tessalônica. A segunda epístola. Qual foi o motivo que Paulo escreveu essa carta? Foi justamente porque a igreja estava perturbada Porque alguém havia feito uma carta falsificada em nome de Paulo Dizendo que os crentes estavam passando por luta Porque eles tinham perdido o arrebatamento. Então Paulo fala assim Não vos perturbeis quer por espírito Quer por palavra e quer por epístola Quer por epístola Ou seja, uma epístola falsificada no nome de Paulo Então eles estavam perturbados ali por causa daquela epístola Então Paulo fala assim Quer por palavra, quer por epístola Como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto Então Paulo está falando aqui do dia de Cristo Do dia do arpaz Do dia do arrebatamento da igreja Então Paulo estava falando no ano 51 Então o dia de Cristo não estava perto naquela época Não estava perto Então, no versículo de número 3 No versículo de número 3 Paulo fala assim Que é o principal cavalo de batalha meso e pós-tribulação nista Paulo fala assim Ninguém de maneira alguma vos engane Ninguém pode enganar você, meu irmão Ninguém vai te enganar com esses ensinos falsos na internet Você tem que buscar o entendimento dentro das escrituras E o entendimento dentro Dentro da interpretação do Espírito Santo Não é porque o fulano de tal é teólogo Não é porque o fulano de tal é erudito Que formou em um seminário Que você tem que acreditar nesse teólogo A maior parte desses seminários Hoje em dia Faz parte da teologia aliancista Da teologia da substituição Que insiste em colocar a igreja No lugar de Israel Então você tem que tomar cuidado com isso A maior parte desses teólogos São da teologia da substituição Então eles insistem em colocar a igreja Dentro da grande tribulação Então quando Paulo fala assim Ninguém de maneira alguma vos engane Porque não será assim sem que antes venha a apostasia Primeiro virá apostasia E se manifeste o homem do pecado O filho da perdição Quando Paulo fala apostasia No original grego também Tem o significado E isso é comprovado Os irmãos precisam estudar o grego A palavra apostasia no grego Estude irmão Pesquise os vídeos do pastor Natan Rufino Ele explica muito bem sobre isso A palavra apostasia Que nesse contexto aqui De segunda teóloga São licenças Capítulo 2, versículo 3 Quer dizer assim Afastamento físico também Retirada física Então quando Paulo fala assim Não será assim Sem que antes venha a apostasia Está dizendo assim Primeiro tem que ser retirada a igreja A retirada física da igreja Isso é o arpazo A igreja Ela é retirada no arpazo Primeiro virá apostasia Então Paulo está dizendo A tradução é o seguinte no grego Primeiro virá apostasia Primeiro a igreja será retirada Fisicamente dessa terra Aí Depois que acontecer a retirada física É que vai se manifestar o homem do pecado O filho da perdição Ou seja O anticristo Ele se manifesta logo após o arpazo Ele se manifesta após o arpazo Ele se manifesta como governo mundial Antes da parosia A ordem dos eventos é o seguinte É arpazo, anticristo e parosia Mas as pessoas não conseguem fazer essa diferença Arpazo é o arrebatamento Depois o anticristo se manifesta E depois no final da grande tribulação Vem a parosia Então vamos ver isso meus irmãos Vamos estudar o texto Paulo agora Ele vai falar De um governo que vai assentar O qual se opõe E se levanta Contra tudo o que se chama Deus Ele está falando Do anticristo Que vai assentar no templo Em Jerusalém O qual se opõe E se levanta Contra tudo o que se chama Deus Ou se adora De sorte Que assentará Como Deus No templo de Deus Querendo parecer Deus Nos três anos e meio Finais O anticristo quebra a aliança com Israel E senta no templo E diz Eu sou Deus Então ele se manifesta Antes da parosia Mas depois do arpazo Aí que está a diferença Meus irmãos E aí Paulo diz no versículo 5 Não vos lembrais De que essas coisas Eu vos dizia Quando ainda estava convosco Então o que que Paulo está dizendo Olha eu avisei vocês Eu falei para vocês Que a igreja Ela não passaria Pela tribulação Mas vocês estão perturbados Por causa Dessa epístola falsa Que alguém escreveu No meu nome Dizendo que a luta Que vocês estão passando É por causa Do grande e terrível Do Senhor E vocês já perderam O arrebatamento Eles estavam perturbados Meus irmãos Com o plano texto De 2 Tessunos Capítulo 2 Versículo 2 De 2 Tessunos De 2 Tessunos De 2 Tessunos De 2 Tessunos